Olá, eu me chamo Amanda Andrade, sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco, sou professora do Prevup na disciplina de Língua Estrangeira e Inglês e vim contar um pouco da minha história para vocês. Eu fui aluna da Rede Público Estadual de Pernambuco, participei do programa Ganha o Mundo, onde fiz cursos de inglês e participei do intercâmbio. Fui para Nova Zelândia, onde passei quatro meses e meio. A Rede Público Estadual de Pernambuco conseguiu me oportunizar inúmeras experiências, tanto para me desenvolver intelectualmente, da vida acadêmica, quanto como pessoa. Fui aluna do Prevup, estudei bastante e consegui aprovação na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu estudo hoje em dia, consegui licenciatura. E hoje eu retornei ao Prevup para retribuir aos alunos que agora estão tentando e vão conseguir passar na universidade, nas universidades federais, nas universidades estaduais, aquilo que também me foi dado. Tive aula com extensionistas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado no Prevup, professores extremamente capazes. E hoje vim também dar essa minha contribuição, vim dar o meu retorno à sociedade. É isso que é o Prevup, um programa não só de acolhimento, mas de oportunidades. Agora, com esse retorno, também digo, continuo aprendendo. E não tenho como expressar somente em palavras a felicidade que tenho em lecionar pelo Prevup. E se eu pudesse deixar uma mensagem no coração de cada estudante que está participando, cada extensionista, cada membro da coordenação, eu diria parabéns. Parabéns pela força, pela constância, pela disciplina. Meus parabéns. Porque isso que nós fazemos aqui no Prevup, nós fazemos com muito amor, mas não só por isso. Nós fazemos tudo com empenho. Então, eu sei que os meus alunos e todos que estão participando do Prevup, como alunos, vão alcançar a aprovação nas universidades federais, nas universidades estaduais, nas faculdades de todo o país. E parabéns à dedicação de todos os docentes extensionistas e a todos os membros da coordenação. Vamos Prevupar!